Olá pessoal, eu vim aqui para mostrar para vocês um conteúdo sobre embreagem Estou com uma L200 aqui, o cliente falou que já é a segunda vez que troca esse atuador aqui Atuador, eu analisando bem aqui, acabei de trocar a embreagem esse carro, você pode ver lá dentro que a embreagem é nova, aí eu falei, quando eu montar a embreagem eu vou examinar direitinho essa embreagem, o que eu estou vendo aqui, vou pôr aqui a haste, a haste de acionamento vou pôr aqui, vou pôr ela aqui, ela está com o suporte original do carro, olha como a haste já fica, esse pistão aqui era para estar deste jeito, lá dentro assim, na hora que eu acionar o pedal lá em cima, ele empurra o óleo, o fluido de freio, e empurrando a haste, empurrando essa haste aqui para acionar a embreagem, tá, uma dica é essa aqui, todos os carros, para analisar bem, ela tem uma regulagem nesse garfo aqui ó, tá, isso é coisa antiga tá, esse garfo, você prestar bem atenção, se ele estiver em descanso, ele já está encostado o rolamento no platô, entendeu, é ó, que eu vou fazer o que, eu vou regular esse parafuso, esse parafuso tem aqui dentro aqui ó, o parafuso né, esse parafuso tem aqui dentro ó, fazer uma regulagem, vou fazer esse tipo de regulagem aqui, para ela vir mais para cá, a haste aqui, vir mais para cá, e fazer que ela trabalhe na posição certa aqui, tá, vamos lá, agora vamos ver se o parafuso permite eu fazer essa regulagem né, vamos analisar leitinho, eu retorno com o vídeo, valeu, pessoal, fiz o procedimento, uma coisa que eu peguei de errado aqui ó, o cilindro estava montado errado, estava na posição, o sangrador estava para a posição de baixo, está errado, tem que ser na posição de cima, tá, dá um ângulo diferente, eu adaptei aqui um adaptador aqui né, para poder acionar mais a embreagem, agora ficou legal, tá vendo, antigamente, no outro vídeo vocês vão ver que o atuador começar a sair daqui ó, pisa aí, agora está, solta, pisa, solta, pisa, solta, aí pessoal, resolveu, é, não consegui fazer a regulagem aqui, tá, que ela não dá, ela não dá como regular, tá, mas eu fiz uma adaptação aqui, aumentando mais a haste aqui ó, e deu certinho, certo, agora vou pôr a coifa aqui de proteção, tem que pôr né, para não cair nenhum, nenhuma sujeira aí dentro, para ver como é que eu fiz ó, tá, ó, fiz isso aqui ó, purei, fiz assim, coloquei ó, agora o atuador vai se o, o pistão vai até lá embaixo, faz isso aqui ó, e vou pôr a coifa aqui agora de, para não, para não entrar nada, tem que ter essa guarda apoia, pisa, solta, aí pessoal, tá resolvido agora, tá, o cliente já falou que é a terceira vez que ele troca esse cilindro, tá, mas estava em posição montada errada, a haste estava muito, curta, agora, acertei agora, a embreagem, pisa, está funcionando legalmente, tá bom, fica essa dica aí, E aí Obrigado.